Meus amigos me chamam de Pimp só porque meu nariz parece um tobogã Meu nariz não parece um tobogã Vou de Chaco, a primeira do dia Bora rapaziada Caralho, eu nem a time Os caras não falam comigo Mano, eu vou fazer um tutorial de como jogar de Chaco e tiltar o seu inimigo Eu só vou ver quem eu vou tiltar esse jogo Mas esse recarim, mano Saiba que ele vai passar fome Ué, já na top? É o Wilson Você sabia? Na que turno já sobrou a cidade de massa de monte de vala Nossa, vocês sabiam? Quando eu virei mei Chaco Eu lembro que um dia eu tava jogando LoL Aí eu fui dormir Aí eu tive um pesadelo, mano Eu sei que eu caí da cama, bati a cabeça Ficou doendo, doendo Aí eu fui dormir Aí, mano, eu acordei Aí eu vi o Chaco Comecei a jogar de Chaco E tô aí até hoje Pipe, como você consegue ser o melhor Django? O melhor streamer? Isso é um grande fardo Nossa, Guilherme Tu é foda, mano Parece minha mãe, mano Você tem os olhos de uma mãe, cara Por mais que seu filho finge Você tá lá, mano Não, filho Você é bom Joga bem Melhor jogador Você não é minha mãe, Guilherme Mas, mano Satisfação, mano Tocou meu coração, velho Obrigado, velho E como eu faço para conseguir jogar LoL profissionalmente Sendo, meu Deus Eu vou ter que filmar a palavra aqui O Guilherme Santos escreveu, rapaziada Ele escreveu Cadê? Profissionalmente Ah, não vai pegar Não chega, mano Escreveu Profissionalmente Com C Levando em consideração Que eu estou contra o Recarim Que ele deve startar no Red Pelo fato do lixo do bot ser melhor Eu vou startar no meu Blue Para que eu possa ir para o meu Red Logo em seguida Invadir o meu campeão inimigo Se eu pegar a Fast Blood No Recarim É GG É o Played O que você achou dos novos passos do Chaco Que ele fica pulando? Ah, tá da hora, mano Tava demorando, pô A Riot não lança uma skin Não buffa o campeão O que ela fez? Não dão jeito do campeão Dá hora que mec Muito pica, velho Queria agradecer a Riot Por essa atualização, mano Riot sempre aí Melhorando a vida dos jogadores Mano, de Chaco Fizemos o Blue Boa, Trash Quase que você rouba Aí, rapaziada A Jana já está no top Com a Tarina no mid Onde será que o Recarim Startou? Startou o Red Eu acho que ele deve ir Para o Arongas do bot Ele vier para o Arongas do top Eu vou dar de cara com ele E eu ganho um V1 Por que que eu ganho? Porque eu tenho Ignite Ele tem o quê? Ele tem Ghost Eu tenho Ignite Quem dá mais dano? Que tem Ignite Mas é bem provável Que ele faça a Galinha Então eu tenho um Tempo Na frente dele Será que ele vai estar aqui? Oh, meu Deus O que é isso? Recarim Boa KKKKJ Tá rindo por quê? Seu Tóxico Deu vontade, ué Não pode Boa, Wayne Opa, será que eu mato? Eu acho que não Ela deve ter pulo Tô com vontade De enfiar meu braço No teu cu E nem por isso Eu vou fazer E aí, mano? Nossa, Recarim Achamos uma vítima Vou mandar outro KKK Eu acho que esse Recarim Vai ficar famoso, hein, mano? Bom, ele não tem nenhum Campo Topside Não tem Galinha A chance dele estar Golem é bem alta, rapaziada Vou matar ele lá Será que dá tempo? Eu acho que não vai dar tempo De eu chegar e pegar ele no Golem Eita, deu Errei Criação de conteúdo, né, rapaziada? Eu votei base e comprei a bota Pra eu ter mais mobilidade no mapa Conseguir matar ele mais vezes Eu já vou direto pro Botside dele Que vai nascer campo lá E eu vou tentar matar ele lá Acredito que dê tempo De eu fazer a Galinha primeiro Será que esse Recarim Consegue bater o recorde Do MF Garcia, mano? O cara tá de G na top, né, mano? O cara mandou logo o Interroga Daqui a pouco eu pego o Recarim de novo O Recarim morreu de novo O Recarim tá trolando Bom, eu vou deixar uma ward aqui Pra saber onde o Recarim vai passar Mas eu acho que ele tá trolando Então vou direto no head dele Foi onde ele sortou A meta da live de hoje Vai ser bater o recorde Do MF Garcia, mano Achei ele É, mano Pô, ele tá no blue Eu acho que ele viu que eu tô aqui Ai, ai, ai Ah, mano Eu vou matar os caras lá do bot, velho Na moral, mano Foda-se Eu vou matar todo mundo Que tiver na minha frente Foda-se o Recarim, mano Foda-se o Recarim Eita, ele ali Vai, vambora, rapaziada E aí, meu parça Uh, queima, queima Oi, The Baze Será que ele passa aqui? Vou matandozinho enquanto isso Pimp Oi Vai, Hulk a ela Vai, trechão Tá sem Hulk, parça Falou, então Vou matar o Recarim Bom, o Recarim já tá 0,5 A meta é deixar ele 0, barra todos Aí ele vai tomar o gank da Jana ali Oh Travou bem ele Eita Falou Pô, vamos caçar o Recarim, né GG, chaco Mano, eu queria muito Ah, sei lá Foda que não tem como eu matar o Recarim Ele não tá jogando sério, velho Esse cara tá trolando, velho Eu vou matar essa Jana um milhão de vezes Fazendo full AD, mano Esse cara acho que é o que? Varsha, mano LoL? Falou, mano Isso, pega o Gold aí, Jana Boa Ah, seu arrombado Eu vou te matar, mano Boa Ah, pimp Matar a Jana de novo, velho Jana The Top não merece jogar LoL Sou o Rodil Hehehe Ué KKK Chaco O que foi? Tá tiltado? Valeu o jogo, mas o time é muito ruim Não conseguem me ajudar Acontece Eita Nossa, o Recarim eu pôo nível 8, mano My bad Vou lá de novo, hein Não, 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 não Não pega a kill não, Riven Ah, vai tomar no cu, Riven Ah, velho Rouba a kill Ah, velho O cara roubou minha kill, cara Pimp, quando sai vídeo no canal Terças, quintas e sábado, rapaziada A partir das 11 horas, ano que vem Novidades em breve Vocês querem que eu aumente a quantidade de vídeo no canal ano que vem? Se sim, fala sim Se não, fala não Agora é a hora que eu começo a brincar Já era o jogo Nem ligando estou Mas fudeu comigo Opa Ô, seu arrombado Vou te tomar no cu, rapá Boa, Juninho Um vídeo por dia, Pimp Não, mas o meu editor não é o MacGyver, né, velho Acho que 5 por semana tá bom, não tá? Não preciso mostrar nada pra ninguém Eu sei que jogo pra caralho Au Tô a assistir, mano Não dá o nick, mano Eu acho que os caras sabem que sou eu, mano Essa janela aí tá metendo louco O cara não é doente assim, não, velho E aí, parça Oh, meu Deus Faker Quase que eu morri Tentei fazer uma play meio risk Não deu certo Eu queria ter matado o Recarim nesse jogo, mano Não deu certo Essa é a famosa hora de quem sair da base e vai morrer Peneadinho, né, mano Ai Caralho, mano Bem que o Thread podia ter parado a ult dele, né Falou Ai, faltou um auto-ataque Oh, meu Deus Faker Ai, esse jogo foi mó bosta, velho Puta que pariu, velho Rapaziada, não me ajuda a criar conteúdo, velho Puta não, mano Puta que Catarina desgracenta, né, velho Tá fudendo com o meu vídeo Porra, Iago Porra, Iago Ah, velho Caralho, cara Como é que faz vídeo com o cara me matando, porra Você tilta muito fácil, Pimp Eu tilto fácil? Você vai ver essa janela aqui, então Oh, mano Eu vou fazer um bagulho muito foda agora Eu só vou dar GG e é isso, velho Foda-se Na real Não tem como Estão muito junto Se eu matar um, eu vou morrer Ah, vou matar aquela janela ali E foda-se, velho É isso Foda-se Foda-se Matei a janela também Cara, o recarito é um barra doze, velho Como assim, velho? Vem pra sair da depressão vendo seus vídeos Manda um salve Salve pra tu, Darley Tamo to get Agora só falta entrar na academia Ficar Billy e o Builder Puxar 49 de cada lado No supino E mandar Billy e Billy Toda vez que bata alguém Ó o dinzão, ó o dinzão, ó o dinzão Falou Ó o Soraka, ó o Soraka Falou Mais uma, mais uma Boa ré, cara Jogou bem Esse jogo foi muito troll, mano E agora? Porra de guinão Ele é ativo Vai, vai Faz a fila Fida 1 de cada vez Vai Faz a fila Fida 1 de cada vez Turutu